E a gente falou sobre o Bené, né? O Bené é um armamentista lá do Sul. A gente já até convidou o Bené pra estar aqui conosco. A gente tá precisando de patrocinador, tá? Se você conhece alguém que pode patrocinar a vinda do Bené, fala com a gente no direct lá do Instagram. E a gente tem total interesse em trazer outras pessoas de outros estados. A gente não tem a grana mesmo, porque a gente tem que pagar a passagem do cara, porque a gente não vai fazer o cara vir pra cá de graça. De graça eles sempre vêm, mas ainda tem que custear só a passagem do Sul pra cá, que não tá nada barato. O Bené tem o ponto de vista dele sobre as armas. E eu conversei com um delegado aqui do Rio de Janeiro, amigo meu, Marcelo Carregosa, e ele começou a me explicar por que nos Estados Unidos as pessoas compram arma livremente, em outros países de mesmo entendimento que os Estados Unidos não, o que ele acha melhor pro Brasil. ele falou, Romulo, olha, eu acho melhor, eu acho e entendo, e todos os grandes estudiosos sobre o assunto, existem diversos livros sobre esse assunto, é que o monopólio da violência tem que ser do Estado. O monopólio da violência tem que ser do Estado. Teria que estar na mão aqui no Rio de Janeiro. Arma teria que estar na mão apenas da polícia civil, da polícia militar, talvez da guarda municipal, e das forças armadas. Ninguém mais deveria ter arma. Aí ele falou, o contraponto é que aqui tá todo mundo armado ilegalmente. Não tá todo mundo, só me corrigindo, não tá todo mundo armado ilegalmente. Mas existe uma galera, se referindo aos traficantes, aos milicianos, que está armado. Então é um monopólio da violência, já não tá na mão do Estado há muito tempo aqui no Brasil. Então aí surge essa necessidade armamentista, que talvez se justifique lá nos Estados Unidos, porque é um fato histórico que motivou a população dos Estados Unidos a se armar. Aí eu perguntei, será que não tá na hora disso ser um motivador pra que a população dos cidadãos brasileiros que tenham condições psicológicas e técnicas pra se armarem, que estejam armados também? Porque muito se falou em golpe, né? Nas últimas eleições, tinha-se medo de um golpe, um golpe pro lado de lá, ou um golpe pro lado de cá, seja lá qual o tipo de golpe. Mas você acha que se toda a população que atenda aos pré-requisitos estiver armada, alguém vai tentar dar um golpe? A gente tá falando de pessoas racionais, que foram testadas psicologicamente, que passaram por uma bateria de exames, que fizeram prova técnica de tiro. Você acha que se alguém tivesse mesmo preocupado com o golpe, não ia armar essas pessoas? Não, mas pessoas, se alguém tentar dar o golpe, a própria população livra quem está no poder de sofrer a calça arriada, ou até mesmo retoma o poder de quem está e não quer entregar, né? Ou se quem está no poder está querendo subjugar a população, está querendo escravizar a população. Enfim, realmente... Ou se, como você falou, um país vizinho quer tomar o nosso Estado, não vai acontecer. esses caras aqui, esse cara que saem para roubar hoje em dia, se esse cara está na incerteza se a população está armada ou desarmada, ele não vai tentar, irmão. Ele não vai tentar. Imagina, tu sair hoje e saber que o cara que você vai abordar no carro pode estar armado. Tu vai tentar, irmão? Cara, eu como policial, é um momento de tensão quando a gente vai abordar. Depois me fala se para você assim também. Quando a gente está ali numa blitz, a polícia civil faz também, é muito pouco, né? São situações muito específicas, mas a gente acaba fazendo. Que você vai abordar um carro e o camarada, quando todo veículo não baixa os vidros e está dentro de um carro com isso filme, é um momento de tensão, é um momento de muita tensão para o policial que está abordando. Você imagina para esse cara, o cara vai para roubar, junta com o parceiro, e aí, parceiro, vamos meter uns roubos aí hoje? Bora. Pô, bicho, mas está sabendo? Está geral armado, irmão. Vai para essa guerra? Tu acha que esses caras iam? Cara, eu vou te falar uma parada assim, a gente pode especular muita coisa a respeito desse assunto. Tem muita gente que acha que se você, se as pessoas têm mais acesso a armas, às brigas de trânsito ou discussões entre vizinhos vão acabar descambando para um tiroteio. Tem gente que tem essa ideia, entendeu? Mas assim, vamos nos apegar aos números, independente de qualquer coisa da motivação dos números. Década de 80, 90, até antes de 2003, que foi o desarmamento, quantos homicídios, ou seja, quantas armas, como era o acesso da população às armas e quantos homicídios nós tínhamos por ano. Após o advento do Estatuto de Desarmamento em 2003, até os dias de hoje, quantas pessoas estão armadas e quantos homicídios por mês nós temos. Agora, o problema é o seguinte, talvez nesse período de 2003 para 2024, nós aumentamos o número de armas no país, porém de forma ilegal. quando a gente fala de armamento, desculpa, quando a gente fala do que o Bené defende, muitos defendem o direito do cidadão ter arma, isso tudo é dentro da lei. É uma arma registrada, é uma arma regulamentada, é uma arma da qual para você poder possuir, seja o porte, seja aquela posse, seja aquela arma, você precisa ter determinados requisitos, como tirar uma carteira de motorista. Então, se não é uma coisa, aculha. desde que foi proibido o acesso do cidadão, e o cara que cumpre as leis é um cidadão cumpridor de leis, o cara que quer ter uma arma o cara vai cumprir as leis. Então, desde quando a gente impediu que esse cumpridor das leis pudesse ter uma arma, o número de homicídios no Brasil aumentou, o número de invasão de terras aumentou. A gente teve um período agora que você teve um afrouxamento, digamos assim, no acesso às armas, ou seja, uma liberação, vamos lá. Uma flexibilização. Uma flexibilização para que as pessoas pudessem... A violência diminuiu. Agora nós temos um novo decreto do novo governo que restringiu mais. O que aconteceu? O MST ficou mortinho. O MST ficou mortinho. Ficou mortinho. Agora nós tivemos de novo uma restrição. O que aconteceu? O que está acontecendo? A violência está aumentando. Então, assim, independente do que eu acho ou o que eu não acho, eu preciso olhar para os números e falar, pô, cara, o que os números me dizem? Porque tem aquela frase, que os números não mentem. nós somos da área de humanas, então a gente pode aqui especular uma porrada de ideia, mas os números não mentem. A matemática é uma ciência exata, né, meu irmão? A matemática Legenda por Sônia Ruberti